Colchões Brasil, tudo a pronta e entregue, o melhor, hein? Eles entregam pra você em até 24 horas, São Paulo, capital, e não acabou não. Conta, Mel. Preços imperdíveis nos roupeiros, e tem mais. Se você chegar aqui falando o que viu na Gazeta, você ganha 10% de desconto. Desconto dia a vista no parcelado. E tem mais. Venha nos fazer a visita e tomar um cafezinho conosco. É uma delícia, e o preço é melhor ainda? Tem roupeiro Belém em seis portas, quanto? 12 parcelas de R$333. Olha, treliste já, de quanto, Mel? 12 parcelas de R$149. Procura uma mesa? Essa é a mesa violeta, com quatro cadeiras, dália, quanto? 12 parcelas de R$155, e ela é esquecida. Sensacional, é pra otimizar espaço. Olha uma outra opção pra otimizar espaço também, e você fazer economia. Beliche casal, mais solteiro, olha que demais, quanto? 12 parcelas de R$165. Liga, 5872-3853, ou manda mensagem agora pro WhatsApp. 94741-3408. São duas lojas esperando por você, Colchões Brasil. Vem que é preço muito bom, e aquele cafezinho incrível. Vem.